Aô Pai! Aô Bofi! Bom demais! Como nós estamos hoje? Estamos no nosso pedra! Preparados para o nosso pedra aqui? É, as pedras bonitas! Bora Bofi! Para de mentir! Vai cantar aqui meu Reino Encantado! Nós estamos no Blug! É bonito! Corta a região inteira aqui! Fazendo o Reino Encantado para o Valdemar Reis! Seu Valdemar! Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado para partar viseiro E ao lar um grande O que tal tinha um forno de leia E um palmar onde as aves cantavam Com coberto pra pardar o vilão E as tralhas E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no baió Uma espiga de milho eu pegava E agulhava E agulhava e jogava no chão Com distante as galinhas E agulhava E agulhava E agulhava Nosso carro de boi conservado Quatro chufras e bois de primeira Quatro rancas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vida Fazer cobras pra ser uma nequeira O papai a gritando com sonhos Eu na frente abri as portuguesas Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender propriedade Para um grande criador de gado Partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloião E acabou-se meu rei de cantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha desavada E a figueira assinando pra mim E por último margou saudade E o tempo com que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho caro de luz É nóis!